Nossa produção, mas vocês não vão bater um pó na minha cara? É sério, um pó, um rouge pra dar uma saúde? Eu tenho certeza que a produção da Xuxa jamais ia deixar a Xuxa entrar com a cara lavada desse jeito Olha a situação, eu tô parecendo o menino lá O Bento Carneiro, o vampiro brasileiro Meu Deus Vocês não foram escolhidos num RH? Vocês foram achados no meio da turma que foi deixado pra trás por Moisés no mar do Egito, querida Não é possível um negócio desse Gente, graças a Deus Ai meu Deus do céu Tanta alegria que eu vou falar isso pra vocês Mas graças a Deus eu tô curado Ai, vocês nem imaginam a emoção, a felicidade que é que eu tô aqui junto com vocês De falar que eu tô curado Na verdade é assim, ainda tô convalescente, meu corpo não tá bom ainda Não tô podendo gritar, falar alto, esse tipo de coisa Por isso que eu tô usando um microfone finíssimo aqui Que é pra vocês escutarem até o engolido do meu guspo Mas graças a Deus eu tô curado da... Vocês sabem do que, né? A gente não pode tá falando, as pessoas falam assim Ai Fubá tá evitando falar, tá parecendo gente antiga Na verdade não é que a gente tá evitando falar Eu tô evitando falar porque se a gente falar o nome da doença aqui O YouTube corta a monetização da gente Diz que não pode nem falar no nome aqui Mas eu vim contar aqui pra vocês, gente do céu A situação que eu passei, como que foi a minha recuperação Como que foi quando que eu tava doente Como que foi, aliás, que eu quase fui parar no hospital por causa de seguidor Alguns seguidores, alguns inscritos aqui do canal Que atrapalharam a minha recuperação Que aí não foi fácil, gente Eu vou contar pra vocês Que aí eu sofri, a mãe sofreu Aliás, quando eu contei pra mãe Foi pelo telefone, né? Que vocês sabem que eu parei de ir lá na casa da mãe Antes de fazer o exame Na hora que eu percebi que eu tinha alguma coisinha Eu falei Mãe, não vou mais ir aí na casa da senhora Daí ela falou assim Por que, filho do céu? Você tá com convite? Eu falei Não, mãe Convite é aquele papel que a gente tem na mão Pra gente poder entrar na festa da casa dos outros Eu acho que eu tô com convite Eu falei pra mãe Coitada da mãe Mas então Antes de eu contar pra vocês Se inscreva, gente do céu Eu vou ficar tão feliz Saber que vocês estão se inscrevendo Eu tô numa situação Que não tá fácil Graças a Deus O pior já passou Mas eu ainda tô falando Que não tá fácil Principalmente Pra quando a pessoa Vem cobrar uma porta da minha casa aqui A pessoa bateu o pau Meu, bato o zóio Eu vejo que a cobrança Eu falo assim Meu querido A coisa não tá fácil Eu tô com uma carga viral aqui Que se eu der uma tosse na sua cara Você dá três passos Você cai no chão A pessoa tem medo, né? Ai, gente do céu Eu tô tão feliz Tô dando risada Aqui pra vocês Eu cheguei a rezar pra Deus Duas vezes agradecendo Na primeira vez Cheguei a chorar Mas a gente Fica agradecido, né? Eu não sei se eu posso dizer pra vocês Que eu tô comemorando Que eu posso comemorar Porque é possível, gente A gente comemorar Quando um monte de gente Tá falecendo por causa disso Eu só tive sorte Eu, graças a Deus Tô aqui ainda Mas tem tanta gente Que não tem essa sorte Será que não seria egoísmo Da gente comemorar Quando tanta gente Tá morrendo no Brasil E essa vacina não chega logo? Comemorar vai ser o dia Que todo mundo estiver imunizado Né, fubá do céu? Eu só tive sorte Na verdade Sorte mesmo Porque, ó Bom Já se inscreveram? Aperta o joinha Então pro YouTube Ver que você gosta Dos vídeos desse canal Delintuxa Mais Vindo C Aperta o sininho também Fubá Pro YouTube ver que você gosta E eu vou contar pra você Como que foi, querida Gente, quem me acompanha Lá no Instagram Aliás, é muito importante Que vocês me persigam no Instagram Pra vocês saberem Como que tá acontecendo Na minha vida Em tempo real Quer dizer, eu tô curado Mas o povo lá do Instagram Já tá sabendo isso Que faz dois, três dias Que o povo tá sabendo Que eu tô curado Que eu tive alta Né Então o povo de lá Sabe a minha vida Antes de acontecer Quer dizer, antes de acontecer Não, que não sou ofidente Né E sabe o que tá acontecendo No ato da compra ali, ó Aconteceu, virou manchete, querida Quem lembrou disso Tá no grupo de risco Tô curado O médico deu alta pra mim Mas eu fiquei tão feliz Tão feliz Mas antes Mas vamos voltar, né No tempo Eu já tô lá na parte da felicidade Gente, quando eu fiquei sabendo Chegou a cair minha pressão Por Deus do céu Porque eu tava com uma gripe Uma gripe lascada Tava com aquele sintoma E vocês viram A semana retrasada Que eu tava fazendo um vídeo Doente, pesteado aqui E tava fazendo um vídeo Do mesmo jeito Porque eu passei a semana inteira Me sentindo, assim Me dando um corpo ruim Assim, me revirando Me dando calafrio Sentindo gripe Sentindo tosse E a garganta Mandando beijo Eu falei Meu Deus do céu Deixa eu arrumar esse boné aqui Que meu cabelo Tô de boné Porque é meu cabelo Gente do céu Eu tô curado o meu corpo Mas o meu cabelo Tá igual um ninho de pomba Tem até pena Tá feia a coisa E daí eu fiquei me sentindo mal E... Gente, enfim Mandei uma mensagem pra minha irmã Que a minha irmã trabalha na área da saúde Aqui na minha cidade E falei pra ela Eu tô achando Que eu tô bichado Será que eu preciso fazer o teste Daí ela falou Calma aí Vamos agendar o teste Pra você Você vai vir aqui no hospital E você vai fazer Pois fubá do céu Foi batata Que eu cheguei lá Sentei lá Graças a Deus As enfermeiras me trataram muito bem Colocaram um negócio no meu nariz No cotonete Gente, eu não sabia Que o buraco no meu nariz Tem um buraco tão fundo assim Por Deus do céu Desse tamanho cotonete Ela colocou lá dentro E revirou assim, ó Eu lembro que a enfermeira Falou assim pra mim, ó Toma cuidado Pra não espirrar na minha cara E eu falei Tá bom Mas a hora que eu vi Ela com aquele negócio Daquele tamanho Dentro do meu nariz Revirando lá na guela Eu falei Ela quer que eu não espirre na cara ainda? A hora que tirou Eu falei Graças a Deus acabou Não, querido Tem um outro buraco do nariz E nos dois Fumar do céu Revirou lá no buraco Do meu nariz também Por Deus do céu Eu cheguei lá Com o nariz trancado Pois ela destrancou No cotonete, querido Ela enfiou o negócio lá dele E revirou Mas foi assim A hora que tirou Eu fiquei esperando De repente saiu o resultado Eu falei Meu Deus do céu Eu lembro que uma enfermeira Oiu pra cara da outra Uma enfermeira Oiu pra meu irmão Olhando pra cara da outra Como se você estivesse vendo A caveira lá do Seu Madruga No espelho Olha o Yara pra mim Falou Você tá positivo Ai Fumar A hora que falaram Que eu tava positivo Eu falei assim Meu Deus do céu O que que vai ser de mim Porque é O que que é o medo da gente É morrer É isso que todo mundo pensa Você pegou esse negócio Automaticamente Na sua cabeça Vem eu vou morrer Porque a gente sabe Que não tem tratamento A gente sabe que Que ainda não tem nada definitivo A gente É uma coisa nova né Fumar do céu Eu falei assim Meu Deus do céu Eu fiquei morrendo De medo de morrer E vim pra casa Avisei lá no Instagram Falei Gente eu tô infectado E é isso Fiquei triste 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 Como que pode né A gente ficar tão triste Por uma coisa Que vai acontecer Com todo mundo Todo mundo fala Nossa eu quero Estar do lado de Jesus Um dia Quero Quero ir pro céu Quero estar do lado de Deus Mas quando chega Perto do dia De você ir Que você tá Com a passagem da mão Você não quer embarcar né Querida Pois fumar do céu Não olhava nem pra cima De medo De ver a ponta Do cabelo De Jesus Cristo E eu fiquei morrendo de medo Tô dando risada Pra vocês agora Porque agora Eu tô alegre Tô feliz Mas no dia Ai meu Deus do céu E daí lá no hospital Me deram todo O médico fez o exame Fez o exame da chapa Fez da chapa não Do meu pulmão Tirou chapa do meu pulmão Chapa é no dentista né E daí o médico Passou tudo Os remédios certinho Era um monte De remédio Fumar do céu Falei meu Deus do céu Pesteou o lagarto Agora né E vim pra casa Triste Vim pra casa Não passei No posto de saúde Pegar o remédio Não tinha tudo Passei na farmácia Comprei caríssimo Eu não sabia Se eu entrava Dentro da farmácia Se eu comprava Falei se eu for entrar A moça vê que é o remédio Do Covid Ela já me escurraça daqui Eu falei Ai eu cheguei E falei Moça do céu Tô com Covid Ela falou assim Ai filho do céu Vai dar tudo certo Mas vai dar tudo certo A cara de quem tava Oiano fundo e fundo E eu falei Me dê esses remédios Pra eu voltar pra casa Se eu conseguir chegar Na porta de casa Pra mim Eu vou começar a tomar hoje E comecei a tomar meu remédio Quando eu cheguei em casa Eu lembro que eu tava Com muito medo E o pior medo de tudo Fubá É porque a gente Tem que ficar sozinho Quem mora com os outros Ainda tem quem conversar Você para por cômodo Não sei como que faz Mas eu moro sozinho Eu fiquei pensando Meu Deus do céu Se eu morrer aqui Dentro de casa Sozinho A turma vai perceber A hora que começar a feder Né Ou como que vamos saber Ninguém pode vir aqui em casa A mãe já sãozinha A mãe tava trazendo comida Pra mim a cada dois dias A comida dava pra ficar Dois dias aqui Eu ia esquentando tudo E ela deixava no portão Ligava pra mim Ó, tá no portão Eu saia A mãe já tava do outro lado da rua Quai pulando o muro da vizinha Quai caindo no pasto Na verdade Aqui na frente de casa É um pasto A mãe e Quai tava dentro do pasto Pra não chegar perto de mim A gente se sente Falei Meu Deus do céu E não pode chegar perto mesmo Daí eu pegava comida E vinha pra dentro E com medo de ficar sozinha Aqui em casa Aconteceu alguma coisa Nem cadeado no portão Tava passando Não tava trancando nem a porta Porque eu falei Se acontecer alguma coisa Até a mãe vir Até alguém vir Tem que abrir cadeado ainda Tem que abrir a porta Como que faz Se eu não consigo Se acontecer alguma coisa Eu não consigo levantar da cama Ai Fubá Mas você não ficou com medo De aparecer um ladrão? Querida Se aparecesse um ladrão aqui em casa Com a cara que eu tava Branca Cheia de olheira Eu desse três tossidos O ladrão voltava pra trás Que nem o Michael Jackson Eu tenho certeza Eu falo pra eles Querida Você pode levar qualquer coisa Aqui de casa Pode levar televisão Videogame micro-onda Pode levar minha dignidade Mas que eu dou uma tossida Na sua cara Eu dou uma tossida Você não sai Dá pra você não passar da porta Você vai cair ali no chão Na frente de casa Enfim Daí comecei a tomar os remédios Aliás Gente Teve um monte de gente Que me criticou Por estar tomando os remédios Que o médico passou O remédio Eu não lembro Passou vários remédios Mas daí as pessoas escreviam Pra mim Que não existe remédio pra isso Que é coisa do governo Que é coisa não sei de quem Que Gente Pelo amor de Deus Se eu sair da minha casa Pra ir no hospital Voltar pra casa E não usar o remédio Que o médico me deu Quem que sou eu Eu usei exatamente A receita Que o médico passou Pra mim não importa Se o remédio faz isso Ou faz aquilo Eu tenho que acreditar Que tá acontecendo comigo Quem sou eu Pra questionar um médico Teve um monte de gente Que questionou Ai fubá Não tome isso Não tome aquilo Não tome esse remédio Que não é comprovado Daí você vai ver lá O que a pessoa faz da vida É bombeira É jornalista É dona de casa Mas não é médica Quer dizer Como que uma pessoa Que não estudou Que vai questionar um médico Por causa de uma questão política Ah Pelo amor de Deus Né gente do céu Aliás Eu vou contar pra vocês Olha aí Tchau